No Brasil, 95% das crianças de 10 a 14 anos utilizam celulares, enquanto a média em outros países é de 76%. Entre jovens de 17 a 18 anos, esse índice sobe para 99%, o que também é 6% acima da média global. Essa dependência da internet já tem até nome. É a nomofobia, que vem de no-mobile-phone-fobia, e significa o medo de ficar sem o celular. Em paralelo a isso, pesquisadores apontam que o aumento de 49,6% do número de suicídios de jovens no Brasil entre 2014 e 2019, segundo a pesquisa do IBGE, não é uma mera coincidência. Para comentar sobre o uso excessivo das redes sociais e os possíveis efeitos na saúde mental das crianças e jovens, convidamos para o Papo de Juventude de hoje O psiquiatra e professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo E também doutor em Ciências, Daniel Barros E a psicóloga Carolina Bartolomeu, que faz parte do grupo de dependências tecnológicas criado para prestar assistência a pessoas viciadas em internet Sejam muito bem-vindos. Para começar o nosso programa, doutor Daniel, eu queria que você falasse para a gente, eu acho que essa é uma pergunta muito comum, talvez, entre os pais Existe um tempo ideal de uso da internet durante o dia, assim, diário, para crianças e adolescentes? Alguma recomendação? Existe uma recomendação oficial das academias de pediatria, mas, a rigor, se a gente for ser, assim, bem científico, mesmo essas recomendações, elas não têm muita base em evidência Assim, não tem estudos que você pega, sabe, assim, 100 mil crianças e metade você deixa com mais tempo no celular, metade você deixa com menos tempo no celular e vê quem tem mais problema Então não existe um cronograma, não existe ali um tempo estabelecido que falasse, olha, acima disso faz mal, abaixo disso faz bem Acima disso começa a dar depressão, abaixo disso você está protegido da depressão O que a gente sempre tem que lembrar é que o celular, sobretudo nas redes sociais e nos jogos, ele é feito para captar a atenção das crianças E nós, também dos adultos, ele é feito para nos captar e não deixar a gente desconectar Então, o mais importante de saber quanto tempo, já passou um minuto, era uma hora, já deu uma hora e um minuto, agora você vai ficar doente Não, não é isso, o mais importante é a gente examinar o padrão de uso, está saindo do controle, está no controle, está prejudicando no dia a dia, não está prejudicando no dia a dia Isso é mais importante do que a gente falar de 0 a 2 anos, nem não pode usar, de 2 a 10 anos, pode usar uma hora, enfim Essas são recomendações, mas quase que de bom senso e não baseadas em evidências científicas Falando dessas recomendações, a academia americana, ela diz que de 2 a 5 anos pode se assistir ou usar a internet pelo período de uma hora Num conteúdo de qualidade, o que seria esse conteúdo de qualidade? Como é que os pais podem avaliar o que é esse conteúdo de qualidade para crianças e adolescentes Mesmo que seja por uma hora ou um pouquinho mais que isso? Olha, eu acho que tem muito do bom senso, né, do pai e da mãe, porque o conteúdo de qualidade é subjetivo demais E eu acho que o conteúdo de qualidade é, por exemplo, eu encontrei quando meus filhos eram pequenos, jazz para as crianças Olha que legal que eu encontrei E aí a pessoa está assistindo em casa, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa mostrar jazz para as crianças Então, eu acho que o conteúdo de qualidade, se conseguirmos pensar em uma coisa genérica É algo que não desinforme, é algo que não traga agitação, que não traga violência Mas necessariamente que traga informação, que traga arte, que traga cultura, que traga desenvolvimento, não sei Aí eu acho que vai depender muito do contexto de cada família E quais os problemas, assim, esse uso excessivo das telas e da internet, ele pode causar a crianças e adolescentes, doutor? Olha, a gente tem, o que a gente tem mais, são estudos de associação O que significa o estudo de associação? É muito comum você ver estudos mostrando que crianças que usam mais o celular, a criança e adolescentes que usam mais o celular, tem mais depressão No estudo de associação, você não consegue dizer o que causou o que Será que porque a criança fica muito tempo no celular, ela acaba ficando mais deprimida Ou será que é o contrário, a criança que tem mais depressão, ela fica mais no celular porque, enfim, gasta menos energia É mais fácil de ficar ali, né, que nem um zumbizinho ali na tela Nos estudos de associação, isso não responde Agora, mais recentemente, a gente começa a ter alguns estudos de associação causal Então você vê maior exposição de tela levando ao desenvolvimento de quadros depressivos, por exemplo A gente sabe que distorções da imagem corporal, os transtornos alimentares, por exemplo Estão associados também à exibição e estimulação de padrões de beleza, de padrões irreais Daquelas fotos ali, todas manipuladas de uma magreza ideal Então, são coisas que a gente sabe que estão começando a se comprovar Mas a gente ainda não tem, justamente por ser relativamente nova essa tecnologia E esse uso disseminado mais novo ainda A gente não tem ainda tanto dado muito robusto Mas a gente sabe que existe esse risco sim Doutora Carolina, segundo dados até do boletim do ano passado no Ministério da Saúde A geração Z, que são aqueles adolescentes nascidos ali entre 2000 e 2010 A geração que já nasceu aí no meio digital Eles estão mais suscetíveis aos efeitos do estresse, da ansiedade, de automutilação e até suicídio Eu queria saber se isso realmente faz sentido Qual a sua opinião como psicóloga, com a sua experiência? O que a gente vê é que os jovens não estão ali totalmente formados Eles estão no processo de formação, mas tanto biologicamente quanto cultural e social Eu acho que é uma geração que está se desenvolvendo com as redes sociais Está sendo muito diferente de antigamente Acho que por isso o desafio maior para os pais com os filhos dessa idade Então, eu acho que é muita informação e desinformação sobre muitos assuntos ali E nem tudo eles vão conseguir processar Eu acho que um dos grandes desafios da rede social é essa avalanche de informação que tem De conteúdo, de forma aí bagunçada, né? Por isso que precisa existir o filtro do que está consumindo Porque senão eles não conseguem entender a social, o que pode fazer sentido, o que não faz O que é bom para eles, o que não é Acho que por isso que os pais estarem perto é muito importante Eles estarem cientes do que os filhos estão acessando Porque eles estão se desenvolvendo ali Estão construindo toda a personalidade deles Do que eles gostam, do que eles não gostam E aí na internet você tem os grupinhos, as bolhas de tudo que é assunto Então, eu acho que eles ficam muito mais suscetíveis por isso É correto a gente afirmar que esses jovens Eles não sabem lidar tanto com as frustrações, as adversidades da vida, assim? Acho que é difícil lidar com frustração para todo mundo Mas acho que eles por estarem nesse processo de desenvolvimento Talvez eles tenham um pouquinho mais Mas tudo vai depender de como os pais também estão ensinando E como que está sendo o processo de educação em casa Então, uns vão ter mais, uns vão ter menos E aí vai ter um impacto com o que eles estão absorvendo na rede social Acho que hoje o mais comum é de todo mundo ter um perfil E de não receber like, de não receber comentário De não ter ali curtidas E aí eles colocarem isso como uma... Não estarem sendo vistos, não estarem sendo valorizados Então, eles acabam vendo aí uma frustração por conta disso Pois é, como a senhora falou aí, muitas crianças, né, adolescentes Eles já possuem ali seus perfis na internet E até que ponto a rede social e a internet pode ser prejudicial para eles? Acho que, né, complementando o que eu falei Acho que por eles estarem ali não tão desenvolvidos Não terem essa capacidade crítica Eu acho que hoje até muitos adultos se perdem no uso da rede social Então, imagina uma criança de 10 10 nem deveria ter perfil, né, porque a idade mínima é 13 anos Então, mas a gente sabe que tem muitos que têm Mas vamos colocar essa idade Tendo esse acesso de informação ali, de desinformação De não ter uma filtragem do que eles estão consumindo Eles podem chegar a conteúdos muito perigosos E muito inadequados como a gente tem visto por aí Então, acho que esse acaba sendo o maior prejuízo Daí, como você falou, a importância dos pais estarem sempre próximos, né Mas a gente sabe também que na adolescência, muitas vezes O jovem, ele quer o espaço dele Quer estar com os amigos dele Não quer estar com os pais por perto Para quem tem essa dificuldade em casa Eu queria que você pudesse dar aí uma orientação Uma sugestão de como que os pais podem se envolver mais aí na vida dos filhos E se aproximar deles, principalmente dos adolescentes Acho que a gente coloca muito essa questão das telas, né Ali do conteúdo Mas a gente gosta de frisar muito a importância Da relação dos pais com os jovens em casa Porque o que acontece fora da tela Também vai ter um impacto no uso dos jovens na tela Tanto no sentido de educação que está tendo em casa Com o conteúdo que ele pode procurar ali na internet Mas de fortalecer essa relação Eu lá no IPQ, eu sou colaboradora do grupo de pais E a gente fortalece sempre isso para os pais De fortalecerem o vínculo com os filhos E estarem perto Geralmente tem muitos pais que nem sabem o que o filho joga Então entenda o que seu filho está jogando Entenda o que ele gosta naquele jogo Ele gosta de atirar, ele gosta de prejudicar o coleguinha Ele gosta de conquistar Então esteja perto E aí faça uma avaliação crítica junto com ele do conteúdo Você teve outra pergunta ali para o doutor Daniel O que é o de qualidade e juntos fazer essa curadoria Entendendo o que o adolescente gosta Mas os pais também colocando ali os limites Olha, isso é permitido aqui dentro, isso não é E aí sim fortalecendo esse vínculo Doutor Daniel, para você também essa pergunta Qual a importância mesmo assim, fundamental Da presença dos pais, dos pais estarem presentes Mesmo que eles forem ali os chatos De estarem sempre por perto Querendo saber o que de fato os filhos estão consumindo aí na internet É interessante, porque a gente vê que conforme os filhos vão crescendo E vão entrando na adolescência, depois da juventude Eles vão realmente desenvolvendo espaços privativos Isso é natural, inclusive do ponto de vista físico Tem ali um canto Tem momentos do seu filho que você não acompanha mais ele Você não sabe exatamente onde ele está E exatamente o que ele está fazendo Você sabe mais ou menos Foi para o judô, foi para o futebol Foi para a casa do fulano, foi para a casa da fulana Mas você não está lá junto, acompanhando totalmente Como é que se fazia então? Esquece rede social e celular um pouquinho Você participa, como a Carolina falou muito bem Participa da vida do filho Sabe o nome dos amigos Sabe onde que frequenta Isso não blinda, isso não vacina totalmente contra problemas Mas você tem uma noção melhor E você tem uma participação maior Acho que é mais ou menos isso É que a gente aplica hoje nesse mundo Porque é a gente que é mais velho Que separa mundo virtual e mundo real Essa geração é mundo Então a gente tem que participar do mundo deles Que inclui o mundo do celular, dos jogos e das redes sociais Agora, enquanto psiquiatra também, doutora Quando os pais perceberem que aquele conteúdo ali Que os filhos estão acessando, estão envolvidos Não é um conteúdo muito bacana Como é que os pais podem agir? E educadores também, talvez que percebam isso em sala de aula Como que eles podem agir e ajudar também os pais em casa? Acho que talvez a Carolina até tenha experiência com isso Mas o importante é a gente ter esse canal de diálogo aberto Porque não adianta você, ah, viu aquilo no celular Bom, isso aí não pode mais estar bloqueado Porque, quer dizer, por que que está usando aquele conteúdo? Por que que chegou a isso? Qual é a motivação? Qual é a dor que está por trás? Ou qual é o interesse? Então, manter esse canal de diálogo aberto Eu acho que é o primeiro passo para a gente Definir o que que vai fazer Vai proibir? Vai limitar? Vai observar? Enfim, aí eu acho que é muito de casa a casa É, doutora Carolina, se você puder comentar também Porque aí você tem também experiência em consultório, acredito, né? O que que os pais devem fazer nesse momento? Não, acho que é exatamente isso A gente sempre reforça esse canal de diálogo de estar aberto ali E a gente sabe que com jovens, principalmente, proibir direto Não é a melhor forma, né? Porque a hora que você proibiu, aí que você instiga eles a buscarem Buscarem esse conteúdo, né? Então, acho que estarem perto Acho que principalmente, como o doutor Daniel colocou, né? Perguntar o que que tá buscando esse conteúdo Estigar esse pensamento crítico ali, né? E a hora que conversar, aí vão ser muitas conversas Porque é aquela coisa Todo mundo na sala tá vendo esse conteúdo Tá vendo esse youtuber, tá jogando esse jogo Não vai ser tão fácil Às vezes não vai ser numa primeira conversa, né? Vai ser ali acompanhando Mostrando o ponto de vista dos pais Mas ouvindo também os filhos A gente sempre reforça muito isso no grupo com os pais também A importância de ouvir o que que os filhos estão trazendo E não só chegar despejando uma lista de proibições Tá, do que que você gosta Do que que a gente concorda E aí vocês, eles vão fortalecendo a relação E de que forma, assim, a internet como um todo Ela pode prejudicar aí a saúde Mental e emocional Desses adolescentes e dessas crianças, doutora? Acho que o doutor Daniel comentou também um pouquinho no começo Acho que a questão da autoestima, né? De estar ali se comparando o tempo todo com a rede social, né? Acho que antes a gente sempre brincava, né? Que a grama do vizinho era mais verde Só que hoje a gente vê do mundo inteiro na nossa frente, né? E aí nesse processo que eles estão Se desenvolvendo, conquistando as coisas Ver sempre gente conquistando mais e sempre melhor Porque na rede social ninguém tá mal, né? Tá sempre todo mundo muito feliz Então isso acaba tendo um prejuízo aí Na questão da autoestima E a gente também vê um impacto Na questão das habilidades sociais mesmo Porque eles não praticam isso Quando fica muito tempo ali no celular Ou jogando ali de forma acessível Porque eles não saem, não interagem mais Não se frustram, não sabem resolver um conflito, né? Porque hoje na internet, na rede social Você acha a sua bolha Você achou o seu grupo Você só ouve aquilo que você concorda, né? Então eu acho que eles perdem muito Com essas habilidades sociais de estarem ali no mundo E como introduzir esses jovens, né? No mundo social, assim, né? Você acha que isso parte dos pais de casa mesmo? Acho que parte dos pais de estarem ali disponibilizando isso A gente sempre reforça também para os pais De estarem incentivando, de estar levando Oferecendo outras alternativas Seja para as crianças e para os adolescentes Porque por serem de uma geração mais digital Às vezes a gente acha Os pais podem achar de forma automática Que precisa dar um celular logo de cara Porque é o que todo mundo tem Mas existem muitas coisas fora da tela, né? Então proporcionar esses ambientes Acho que a escola também acaba tendo um fator muito importante Porque a escola é presencial Então eles interagem ali E também é claro que a questão pública, né? Das cidades oferecerem lugares também Para que esses jovens possam frequentar Porque se não tem um espaço público Não tem para onde esses jovens irem Porque tudo que saiu está perigoso Ou não tem, às vezes, condição financeira Aí eles ficam dentro de casa E doutor Daniel, se você puder falar para a gente Assim, especificar, né? Pelo menos os principais riscos e doenças Desse uso excessivo de redes sociais e de internet De jovens e de crianças Para quem está assistindo a gente Ter uma noção mesmo Do que pode acontecer, né? Ali com seus filhos Que podem até adoecer mesmo Por ficar tanto tempo aí Usando a internet e as redes sociais Tem vários estudos de associação Como a gente vinha dizendo, né? Isso vai desde obesidade, por exemplo Porque a criança fica menos ativa E ela fica mais tempo parada Jogando, usando celular Tem estudos associando a depressão A déficit de atenção Porque é um tipo de estímulo Que não é um estímulo da vida real, né? Esse estímulo é excessivo e contínuo Aí na vida real As coisas parecem meio lerdas A criança fica meio mais distraída E, claro, o risco por si só De se desenvolver uma dependência eletrônica A dependência da internet A dependência de redes sociais Quer dizer, não existe como doença ainda, né? Formalmente a dependência de redes sociais Mas já existe, inclusive, o diagnóstico De dependência de jogo De videogame Então esse é um risco Como o ambiente da internet Das redes sociais e dos jogos Eles vão sendo construídos progressivamente Para captar a nossa atenção E nos deixar engajados E dificultar a nossa desconexão A gente fica cada vez mais tempo conectado Que dá mais lucro para as empresas Então a criança e jovem Que fica mais exposto a isso Sobretudo porque, como a Carolina falou Está com o cérebro em formação Tem mais risco de criar dependência Biologicamente E porque não está desenvolvendo Repertórios diferentes Então ela só aprende, né? Fica muito tempo jogando E navegando E postando E sendo visto Então ela não desenvolve Outros repertórios Num momento em que isso é crítico O desenvolvimento Dessas outras habilidades Então o risco de dependência Da própria internet Acaba aumentando também É, doutor Daniel Você acha que tem alguma rede social Específica Que cause mais dano aí Para os adolescentes E para as crianças O Instagram talvez Nesse mundo aí De perfeição sempre De imagens maravilhosas De vida perfeita Você acha que ele causa mais dano É mais prejudicial Assim A saúde das crianças E adolescentes É difícil dizer Sabe? Porque Tem estudos mostrando Que algumas redes sociais São mais Estimulam mais A baixa autoestima Do que outras O Instagram É um exemplo clássico Que é uma das redes sociais Que as pessoas Se sentem pior Depois de usar E aí eles começaram A mudar até Algoritmos Para tentar melhorar isso Mas você tem Por exemplo O TikTok Que tem um algoritmo Tão perfeito Para a exposição De conteúdo Para os jovens Que ele Muitas vezes Ele leva A sensação De dependência mesmo Porque ele vai Refinando muito Ele vai descobrindo Muito o que você gosta E só vai Naquele um milhão De coisas que ele tem Milhões e milhões De coisas que ele tem Só te apresentando Aquilo que você realmente gosta E você consegue mais ficar Sem ver aquilo Então cada uma Tem seus problemas E eu acho que todas Merecem a nossa atenção Eu vou interromper Esse nosso bate-papo Para um rápido intervalo Mas a gente volta Já já Não sai daí não E aí Eu vou interromper Eu vou interromper